Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar da Cracolândia, com o professor Fernando Iazeta e o pesquisador Jordano Magri. Cracolândia é o nome dado a um espaço no centro de São Paulo onde se desenvolveu um intenso fluxo de trabalho, um fluxo de usuários de drogas e pontos de tráfego há mais de 30 anos. Participo do programa de hoje o Fernando Iazeta. Ele é professor no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Sonologia da Universidade de São Paulo. Ele conduziu a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Sonologia no contexto do INCT, o InterCity, no território da Cracolândia, região central de São Paulo entre 2023 e 2024. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Boa tarde, boa tarde, Jordano. É um prazer estar aqui com vocês. O nosso outro convidado é o Jordano Magri, pesquisador e doutorando pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade Groeniken, na Holanda. Ele coordena atualmente o Teto, Trampo e Tratamento, que atua no cuidado de pessoas que fazem uso de drogas na Cracolândia. Boa tarde, Jordano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, como você desenvolveu, Fernando, a ideia de realizar uma pesquisa com o tema Cracolândia? A pesquisa, na verdade, ela vem de uma colaboração que o NUSSOM, Núcleo de Pesquisas em Fonologia, tem com o InterCIT, que é esse grande projeto sobre cidades inteligentes, coordenado pelo professor Fábio Kohn, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, e que contempla o trabalho de mais cerca de 40 pesquisadores de diversas áreas. Nós, no NUSSOM, temos ali uma veia mais voltada para a prática artística e, dentro desse grande projeto, nós decidimos fazer uma pesquisa que envolvesse questões da cidade que, por vezes, ficavam alijadas desses projetos maiores sobre cidades inteligentes. E um destino ali quase inevitável para a gente foi pesquisar a região central de São Paulo, e, particularmente, ali a região da luz, que é uma região que tem muitos contrastes, é uma região que tem muitos equipamentos culturais, tem a Sala São Paulo, tem a IMESP, que é uma grande escola de música do Estado, tem a Pinaconteca, e tem também um território, que hoje chama-se de Cracolândia, onde vive uma população ali bastante desprotegida, em condições ali muito difíceis. E a gente tentou, na verdade, fazer um projeto que tivesse um viés sociocultural, mas também artístico, falando justamente sobre esses dois polos, esse contraste de uma alta cultura, de um território ali muito bem acolhido ali pelo poder público, inclusive, e esse outro grupo representado por uma população ali mais protegida e vulnerável, da Cracolândia. Ao longo do programa, nós vamos conversar que sons você... Você falou em contrastes, né? Que sons você captou na Cracolândia e do outro lado da rua, na Sala São Paulo? O Jordando, você é coordenador do Teto, Trampo e Tratamento, que atua no cuidado de pessoas que fazem uso de drogas na Cracolândia. Bom, nós sabemos que nesses últimos 30 anos houve uma descontinuidade no trabalho, no atendimento dessas pessoas, seja na saúde, na reintegração dessas pessoas, pelo menos aquelas que tiveram vontade de se reintegrar e terminar com o vício do Cracolândia. Como tem sido esse trabalho atualmente? Bom, Joel, acho que eu tenho que dar um passo atrás, né? Atualmente, eu estou coordenando o Teto, Trampo e Tratamento, que é um projeto de cuidado, de fato, que existe ali na região. A gente acolhe 25 beneficiários ali do território, provendo justamente o teto, uma moradia. O Trampo, essa ideia de uma alternativa de uma geração de renda e também de uma... de uma, como eles mesmos dizem, né? As pessoas que vivem ali na região, uma ocupação da mente. E o tratamento, um cuidado para a gente conseguir, sobretudo, ter uma redução dos danos e dos riscos, tanto individuais, mas também associados àquele contexto, tanto para eles quanto para terceiros. Mas eu sou um pesquisador, faço o meu doutorado ali na região desde 2021, atuo na área indiretamente desde 2014, mas mais diretamente desde 2017. E eu estudo justamente, o meu interesse se deu justamente a esse fato de que temos uma cena de uso no coração da cidade, que há 30 anos passa por intervenções públicas e que até hoje a situação se mantém não exatamente como era, né? Porque eu acho que é uma região que está em constante transformação, mas que, de uma certa forma, ainda assim concentra essas pessoas que fazem o uso problemático de crack ali na região. Ela se transformou no número, né? Aumentou, a cada ano aumenta o número de pessoas. Essa questão do número é sempre, é o único indicador que o poder público geralmente mobiliza, né? Ou é o número de prisões, né? Ah, fizemos tantas prisões de não sei quantos mil troficantes e não sei o quê. Ou tem uma outra discussão que é do tamanho do fluxo, né? Ah, estamos com 400 pessoas, estamos com mil pessoas. Eu acho que os números, eles não dão conta de lidar com a complexidade da área e nem para, não se configuram como um indicador adequado para pensar isso. Por quê? Porque, por exemplo, entre 2021 e 2022 até 2023 a gente passou por uma operação da Polícia Civil que fazia as pessoas circularem ali para a região. E ao invés de você ter uma cena de uso você transformou em pelo menos 16 cenas de uso dados de uma pesquisa que a gente fez com o Lab Cidade. Então, às vezes o fluxo naquele momento tem 400 pessoas mas você tem outros 7, 8 fluxos que tem um volume grande de pessoas. Então, acho que talvez o número de pessoas acabe não sendo o melhor indicador para isso mas, sem dúvida a forma como essas pessoas estão na região é, sim, o melhor indicativo de em que pé estão as políticas públicas e a ação do Estado ali no território. Seis em cada dez pessoas que frequentam a Cracolândia vivem há pelo menos cinco anos no local. Os dados são do levantamento de cenas de uso em capitais da Unifesp que foi realizado ao longo de 2021 e divulgado em 2023. Isso corresponde à realidade? Os usuários de Crac já estão há mais de cinco anos naquele local? Então, dentro do meu doutorado a gente fez no ano de 2022 são dados que a gente deve lançar ainda esse ano mas durante 2022 a gente fez uma entrevista com 90 pessoas que vivem ali na região e de fato você vê que tem a ideia da Cracolândia até o nome fluxo que é o nome como é conhecido ali a cena de uso ali na região ela passa essa ideia de movimento né então muito da língua do linguajar que é colocado ali e aí o professor Fernando talvez possa ter mais contribuições em relação a isso passam essa ideia de movimento né eles fazem o corre para sobreviver que é algum tipo de atividade produtiva eles vivem em fluxo justamente porque a gente tem essa ideia de movimento a todo momento tem gente saindo da Cracolândia e tem gente chegando então isso faz com que você tenha um cenário um perfil é é diverso né de pessoas chegando de pessoas lá há muito tempo mas de fato o que a gente observa é que é grande parte dessa população vai ficando ali por anos e não só motivado pelo uso de Crac né talvez as pessoas cheguem ali até a região pelo uso de Crac mas existem outras tantas atividades e relações que se constroem ali que compõem as razões do porquê que essas pessoas estão ali na região então é mais deve ser o processo de marginalização que essas pessoas têm o preconceito da sociedade o Fernando nós vivemos em São Paulo é uma cidade com poluição sonora como na hora de você elaborar uma pesquisa a respeito dos sons daquele daquele território como você chegou ao som da Cracolândia qual é o som da Cracolândia bom a gente está muito acostumado a tratar o som a partir desse contexto ou da física o som da acústica ou no campo mais social assim a gente tem de abordar ele do ponto de vista da poluição sonora da intensidade do som do ruído do ruído desagradável a pesquisa que a gente fez tem muito mais a ver com a ideia de escuta então não era tentar repelir o som ou discriminar mais ainda aquela região mas fazer o contrário era a partir da escuta tentar compreender melhor as forças as tensões e as contradições daquele território então acho que antes de tudo eu preciso dizer que quem foi a campo quem realizou de fato a parte de levantamento dessa pesquisa foram duas pesquisadoras do no som foram a Valéria Bonafé e a Lilian Campesato embora também tenha participado ali em campo também em algumas ações mas elas que fizeram esse corpo a corpo que elas ficaram um ano e meio vivenciando literalmente vivenciando o ambiente em torno do território em torno do fluxo para justamente mapear quem são quais são as forças quem são as pessoas e quais são as condições daquela população e abrindo principalmente abrindo uma escuta então elas fizeram muita gravação de campo muita conversa muita escuta do que acontecia lá e o que resultou dessa escuta a partir disso elas foram montando uma espécie de quebra-cabeça elas fazem esse projeto de escutas há muito tempo com outros objetos com outros temas é óbvio mas lá o que elas fizeram foi justamente a partir dos sons mas principalmente a partir da escuta tentar localizar essas contradições então elas por exemplo entravam num território que para elas é muito familiar que é a sala São Paulo porque as duas vêm da área de música conhecem músicos que trabalham lá frequentam ali mas também frequentavam os grupos de música de pessoas que estão ali no entorno do fluxo tem várias ações artísticas ali como o Pagode na Lata o Bar da Nice o Teatro de Container e a partir dali foram conversando com as pessoas com esses personagens para desmontar uma história que tem a ver com essa percepção que a gente tem quando fala do fluxo que é essa percepção de uma massa de uma coisa informe de números de quantidades e o trabalho dela foi justamente mostrar que o que tem ali são pessoas que são todos seres humanos ali não existe uma massa informe são todos seres humanos com histórias histórias muito fortes histórias muito importantes e essa escuta que elas aplicaram nesse território tem a ver com isso entender um pouco o que são essas histórias e como é que elas não se contrapõem mas como elas se interligam a toda a história da cidade do entorno das forças políticas sociais policiais de saúde que estão aqui naquele movimento então de certa maneira o grande resultado concretamente falando se mostra na forma de uma exposição com cerca de 15 trabalhos que são artísticos mas também ao mesmo tempo reveladores dessas condições que elas conseguiram escutar nesse território vamos a ver agora a rádio ONU parceira de conteúdo do observatório do terceiro setor com a reportagem o MS lança diretrizes para tratamento de adultos que desejam parar de fumar Mayra Lopes de Nova Iorque tem as informações notícias do mundo com a ONU a Organização Mundial da Saúde divulgou suas primeiras diretrizes para o tratamento de adultos que querem parar de fumar as recomendações incluem intervenções como suporte comportamental oferecido por profissionais de saúde digitais e tratamentos farmacológicos as diretrizes se concentram em apoiar os mais de 750 milhões de usuários que desejam abandonar o uso de tabaco em todas as suas formas o diretor-geral da OMS Tedros Ghebreyesus avalia que as diretrizes representam um marco importante na luta contra os produtos equipando os países com ferramentas para ajudar efetivamente as pessoas a parar de fumar e aliviar a carga de doenças relacionadas ao tabaco mais de 60% dos 1,25 bilhão de usuários de tabaco no mundo desejam parar mas 70% não tem acesso a serviços eficazes devido a lacunas nos sistemas de saúde e limitações de recurso a combinação do tratamento farmacológico com intervenções comportamentais contribui para aumentar significativamente as chances de sucesso no abandono do uso do tabaco os países de baixa e média rendas são incentivados a fornecer esses tratamentos a baixo custo ou gratuitamente para melhorar a acessibilidade da ONU News em Nova Iorque Mayra Lopes Agora vamos conversar com a Gabriela Chabu especialista em ODS os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e estabelecidos pela Organização das Nações Unidas Olá Gabriela quais são as novidades que você nos traz hoje? ODS em falta Boa tarde Joel boa tarde convidados o tema do programa de hoje ele está inserido no âmbito do ODS 3 saúde e bem-estar da Agenda 2030 da ONU uma meta que a gente já discutiu aqui no programa que é a meta 3.5 que é reforçar a prevenção e o tratamento do uso abusivo de substâncias incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo de álcool em relação a situação desse tema no mundo a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório informando que o uso de álcool e drogas mata mais de 3 milhões de pessoas por ano a gente já sabe que esse é um problema que atinge prioritariamente os homens a gente tem um número muito maior de homens que morrem pelo uso abusivo de álcool e outras drogas segundo uma reportagem da CNN o relatório de status global da OMS sobre álcool e saúde e tratamento de transtornos por uso de substâncias a gente tem uma atualização abrangente sobre o impacto do uso de álcool e drogas na saúde pública mas ele ainda usa dados de 2019 então a gente tem que se perguntar se a pandemia não impactou negativamente esses dados e se a gente não vai ter aí uma situação ainda mais alarmante nos próximos anos enquanto isso no Brasil os senadores querem mais atenção com o uso de drogas e álcool pela população de rua pela população em situação de rua esse é o termo adequado a comissão de assuntos econômicos do senado aprovou uma mudança na política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua justamente para destacar a preocupação com o uso de álcool e outras drogas o texto acrescenta que a política para a população em situação de rua deve observar o respeito à etnia aos egressos do sistema prisional e socioeducativo a orientação sexual a escolaridade e ao sofrimento mental dessas pessoas o PL segue para a análise da comissão de direitos humanos e legislação participativa então era isso que eu queria trazer para vocês hoje contar para vocês que a legislação está se adaptando para lidar com essa situação e que cabe agora aos estados e municípios adaptarem as suas políticas públicas para também lidarem melhor com essa situação muito obrigada e até a próxima Obrigado Gabriela Xabu você volta na próxima semana essa foi nossa colunista especialista em ODS aqui no programa Brasil ODS Fernando você acredita que essa pesquisa vai ajudar sensibilizar olha por exemplo teve o NUSP ela foi apresentada dentro de uma universidade uma USP mas ela pode ajudar a conscientizar as pessoas numa mudança de paradigma de como se olha a pessoa que é usuário de droga com certeza o papel da arte ele é fundamental no despertar na sensibilização das pessoas então acho que junto a outras ferramentas como políticas públicas ou a própria pesquisa acadêmica eu acho que os projetos artísticos eles também tem um papel importante na sensibilização das pessoas de modo geral para questões de todos os tipos para a criação de um senso crítico de um olhar crítico de uma perspectiva crítica sobre os problemas de qualquer natureza que a gente possa ter então essa exposição ela obviamente tem um lado estético que foi muito bem cuidado mais uma vez pela Lilian Campesato e pela Valéria Bonafé na confecção dos trabalhos mas é também uma exposição muito informativa existem documentários existem cenas existem verbalizações as entrevistas não são entrevistas vamos dizer muito formais mas são entrevistas justamente tentando dar vazão ali a sensibilidade das pessoas que estão falando isso tudo foi tratado de uma maneira muito sensível muito poética a gente teve um público externo ao USP bastante significativo o que é muito importante para a gente e uma coisa importante uma coisa muito relevante que aparecia nas conversas ali com as pessoas que estavam visitando a exposição justamente essa percepção que os espectadores tinham de uma abordagem muito sensível e às vezes até muito feminina da Lilian e da Valéria na produção dos trabalhos e na maneira como elas trataram as próprias questões internas ali do fluxo e da região da luz não só da Cracolândia mas também dessas contradições dessas tensões com outras formas mais a gente pode dizer eruditas ali da cultura um termo ali que não quer dizer muita coisa mas elas conseguiram lidar com esses contrastes de uma maneira muito sensível e eu acho que isso passou de uma maneira muito clara para o público então nem sempre é a mensagem objetiva que importa embora existam trabalhos em que essa mensagem seja muito clara mas essa sensibilização acho que é muito importante para que as pessoas construam ali um olhar crítico isso é fundamental viu Fernando um olhar sem preconceito a respeito de um grupo de pessoas que fazem uso de drogas Jordano eu quero ouvir você sobre o perfil das pessoas que utilizam drogas ali na Cracolândia eu me lembro de eu entrevistar um psicanalista quando a gente fez um programa sobre a Cracolândia e ele me falava que existiam dois dois tipos de pessoas daqueles que já são fazem parte da população em situação de rua que ficam lá e outras que vão ali para se drogarem e depois voltam para as suas atividades normais vão para o trabalho vão para para a escola enfim voltam a sua rotina normal é isso mesmo esses dois personagens ainda existem lá naquele espaço é acho que sim mas acho que eles são mais nuançados eles são mais acho que não seria tão binário assim né de fato o que a gente observa é o fluxo ele tem um volume maior durante a noite o que de fato sugere pessoas que têm uma atividade produtiva durante o dia e que somente vão para a região no fim do dia para fazer o uso e para manter algum tipo de relação ali você tem de fato ali antes mesmo da Cracolândia né você tem ali como um dos maiores pontos de concentração de pessoas em situação de rua no país segundo os dados do próprio censo da prefeitura então de fato há uma sobreposição aí de perfis e inclusive essa uma outra camada de uma população mais empobrecida ali que não necessariamente faz uso de Cracolândia mas vive ali em torno do fluxo sejam nas pensões sejam vendendo coisas seja coisas que eu falo inclusive materiais né fazendo a reciclagem tem vários tipos de atividade produtiva que ligam as pessoas ali à região então acho que sim nós temos um perfil né maior à noite justamente por ter pessoas de fora mas a gente tem mesmo dentro das pessoas que estão ali o dia inteiro um perfil diverso né de pessoas que vivem ali na região em torno do fluxo e aonde entra o projeto do teto trampo e tratamento é a gente entra justamente hoje a gente acolhe 25 beneficiários a gente acolhe na verdade o grande objetivo do projeto é primeiro que é impossível pensar no projeto desconectado da da história política da região né e das políticas públicas da região então é importante a gente demarcar que a partir de 2018 2020 há um desmonte dos serviços de cuidado ali então você fecha o atendido você fecha alguns serviços que eram importantes para o acolhimento dessas pessoas e você adota a prefeitura especialmente né adota uma estratégia de cuidado baseado muito na internação então basicamente as pessoas vão procurar um serviço de saúde e elas acabam sendo encaminhadas para comunidades terapêuticas há uma denúncia aí que a internação é compulsória né não é voluntária é sobretudo depois da chegada do Tarcísio eu acho que houve um aprofundamento né especialmente neste ano que é ano de eleição dessa tentativa de limpeza da área né e aí as limpezas acontecem tanto via polícia quanto via encaminhamento para comunidades terapêuticas fora da região o projeto teto, trampo e tratamento ele dado esse contexto inclusive político que a gente está vivendo ele tem como grande objetivo mostrar que é possível ter um cuidado ali na região então é possível que as pessoas possam ser cuidadas e que elas possam ter uma melhora na qualidade de vida sem necessariamente serem retiradas ou deslocadas da região por quê? porque muitas dessas pessoas elas não estão ali eu reforço essa questão somente pelo uso de crack eles mantêm relações afetivas eles têm alternativas de sobrevivência fazem algum tipo de trabalho conhecem as pessoas ali acessam serviços conseguem alimentação então tem uma gama de serviços que faz com que essas pessoas se referenciem nesse território e aí é muito importante que a gente pensando política pública e a forma como o Estado tem que lidar com essas pessoas da gente mostrar que é possível que haja o cuidado e a redução do uso problemático de crack permanecendo com as pessoas no território para isso a gente só precisa deixar a vida delas mais estável então por isso que o projeto ele se baseia na lógica de uma moradia do Housing First a moradia primeiro as pessoas conseguem mais estabilidade com a moradia a gente tem a oferta de tratamento de cuidado articulado com a rede de cuidado do CAPES da região com as ofertas públicas e agora a gente já tinha as ofertas de trabalho mas agora nós vamos abrir uma escola de formação artística que dá conta dessa formação profissional dessas pessoas nesse contexto então é trabalhando nessa lógica que a gente defende que é isso é possível cuidar dessas pessoas sem necessariamente expulsar o banho segundo os usuários da Cracolândia a disponibilidade de droga a segurança de uso entre pares o preço e a liberdade para o uso são os principais motivos que os levam a frequentar a região os dados são da unidade de pesquisas de álcool e drogas da Universidade Federal de São Paulo Fernando naquele grande trabalho na construção do trabalho do projeto de vocês que se baseou como você disse no bloco anterior na escuta quem mais foi ouvido ali homens mulheres quando eu perguntei para o Jordano a respeito do perfil as pesquisadoras que trabalharam com você elas ouviram mais as mulheres os homens enfim Bom primeiro é preciso ressaltar que a pesquisa não tinha um viés estatístico então a quantidade de pessoas não era um parâmetro ali para balizar os trabalhos que foram realizados mas talvez mais a diversidade de personagens que frequentam aquela região estava no radar das duas pesquisadoras então elas falaram com pessoas que tem ação ali então por exemplo a Nisse que é uma personagem importante ali tem um bar ali que serve de referência para muitas muitos dos usuários e das pessoas que vivem ali as pessoas que desenvolvem projetos sociais ali no teatro de container no coletivo tem sentimento então são pessoas que transitam ali por exemplo o coletivo tem sentimento trabalha muito com pessoas trans no teatro de container tem pessoas que estão saindo de lá e estão tentando desenvolver suas habilidades dentro de um contexto artístico tem os coletivos que fazem música e eventualmente algumas pessoas que estão ali numa situação um pouco mais vulnerável e mais frágil que são usuários entre esses aparentemente existe um número maior de homens mas isso não quer dizer que o trabalho delas tenha sido feito com uma população mais significativa de homens na verdade existem mais mulheres como personagens ali e algumas mulheres trans entre as pessoas e as artistas que fazem parte da exposição mas essa escolha ela tem muito mais a ver com essa escuta afetiva que foi produzida no entorno do que com uma escolha ou uma seletividade baseada em algum processo estatístico o nosso contato com o Fernando o Fernando está oscilando um pouco a sua internet conseguimos ouvir a conclusão da sua fala mas eu vou emendar uma pergunta para você agora estou te ouvindo melhor vou emendar uma pergunta para você dessas histórias de mulheres e trans qual foi a que te mais pressionou? Bom eu diria que é muito difícil porque todo mundo tem histórias muito fortes qualquer pessoa que você pare para conversar a respeito da sua própria vida do seu cotidiano por 15 minutos acaba deixando marcas muito fortes na gente mas tem pessoas ali talvez a Nisse é uma personagem realmente muito particular ela é uma uma pessoa que está lá já há algum tempo ela tem um bar ali que serve como referência afetiva cultural e social para muita gente que trabalha ali a gente teve oportunidade às vezes de andar com ela na rua então a pessoa a maneira como as pessoas os transeuntes se dirigem a ela com respeito e ao mesmo tempo é uma pessoa muito forte tem uma postura muito forte vigorosa ali então a Nisse realmente é uma pessoa impressionante e de uma sabedoria que deixa qualquer um de nós acadêmicos ali surpreso porque é uma pessoa que aparentemente na sua simplicidade conseguiu entender aquele mecanismo todo ali e consegue negociar com essas forças de uma maneira muito impactante ela é de fato uma referência ali e tem as artistas ali a MC Docinho a gente é uma cantora MC que faz funk ali a gente já teve oportunidade a gente levou ela até a USP dirige um estúdio de gravação lá a gente colocou ela para gravar lá foi uma experiência incrível a Laura Cruz uma mulher trans cantora que trabalha ali no teatro de container a gente gravou um videoclipe com ela também uma pessoa com uma expressividade assim fora do comum então tem artistas ali que são maravilhosas e maravilhosos que deixaram marcas muito grandes ali em todo mundo que participou dessa pesquisa você enumerou várias pessoas eu quero saber do Jordano a história que mais te impressionou durante esse tempo que você fez pesquisa e trabalha nessa organização que atua lá na Cracolândia Jordano eu acho que primeiro a MC Docinho trabalha com a gente no TTT então é uma pessoa que justamente ela tem esse perfil de artista mas ela nos ajuda a tomar conta do brechó do projeto é uma pessoa super interessante mesmo a Anícia é minha grande parceira de pesquisa também de 15 em 15 dias de segunda-feira tem o pagode na lata ali na região e aí eu tenho uma estou lá sempre com ela nesse projeto nessas situações de evento justamente porque ela é de fato essa pessoa que funciona como um conector ali urbano do território mas eu acho que o grande a coisa que mais me emociona ali que mais me chama atenção ali independentemente desses personagens é que o projeto Teto, Trampo e Tratamento a gente faz toda quinta-feira uma atividade que chama Slames que é basicamente um show de talentos conduzido por dois palhaços que é o médico-psiquiatra Flávio Falcone que iniciou o projeto e Andréa Massera nós entrevistamos no nosso programa já sim e eles dois começaram mais o Flávio depois a Andréa entrou e eles são palhaços e eles organizam esse show de talentos ali dentro do Flux para mim essa é a atividade mais forte que eu tenho vivido ali justamente não só pela atividade em si mas por essa coisa de dentro dessa lógica do que eu falei de que é possível ter cuidado ali naquele contexto então essa coisa de toda semana estar lá toda semana e dar o fluxo para que o microfone possa ser dado para essas pessoas e uma coisa que me chama muito a atenção é primeiro o projeto é super bem acolhido por aquelas pessoas porque elas de fato sentem ali um espaço um vínculo um espaço de que eles podem se sentir agentes atores e pessoas efetivamente que podem denunciar e reivindicar direitos mas o que a gente tem sentido especialmente nesse momento de aumento da repressão policial é que a alegria incomoda então a gente olha que algumas situações alguns agentes de segurança acham inadmissível que a gente faça um projeto lá e que as pessoas possam se envolver e que haja um momento de alegria e de celebração de que um canta o outro canta e as pessoas dão nota e ali a gente faz uma atividade cênica ali muito importante e a gente vê que a alegria incomoda como se o único sentimento possível para aquelas pessoas pudesse ser o sofrimento então isso eu acho que nesse momento de recrudescimento da violência talvez esse seja o elemento que eu gostaria de destacar de mais bonito que é a gente sempre tentar manter esse processo de resistência mas de resistência a não aceitar a visão dessas pessoas como zumbis ou como menos humanos que a gente ou como pessoas que estão ali sem qualquer discernimento da sua vida então eu acho que essa essa alegria enquanto o principal ato de resistência é o que tem me chamado a atenção e que eu acho que valeria a pena destacar com você conseguiram na escuta captar essa alegria Fernando? com certeza com certeza acho que isso que o Jordano apontou é muito importante fundamental para a gente compreender aquele contexto existem muitas ações artísticas particularmente ações musicais e a gente percebeu como são nucleadoras ali da convivência e são momentos muito importantes alguns eu vi alguns usuários relatando assim que enquanto eles estão ali no samba estão ali brincando ou fazendo uma dessas atividades é um momento primeiro de confraternização e de expansão ali mas também é um momento onde eles estão se desvinculando um pouco do próprio uso da droga enquanto eles estão ali eles não estão consumindo droga eles estão ali então são momentos recreativos né na sua na sua origem mas são momentos de uma potencialidade muito grande e essa essa alegria né esses sentimentos ali que a gente percebeu a partir da escuta né a gente a gente entende que eles são as forças de conexões de conexão entre aquela população toda ali porque eles se ajudam tem uma ética muito muito forte entre eles existem existe modos ali de convivência muito bem estabelecidos entre eles e isso traz uma segurança que o estado não conseguiu oferecer então muita gente que está lá o Jordão apontou muita gente está lá não necessariamente por causa do crack né muita gente está lá porque se sente segura ali naquele ambiente justamente porque existe uma ética e um modo de convivência bem estabelecido ali que dá um certo conforto e a alegria tem que fazer parte disso são pessoas que tem ali o seu sofrimento as suas marcas ali de vida mas são pessoas como outras quaisquer né e que tem ali uma pujança uma alegria uma força principalmente uma força de vida muito grande talvez seja porque a Cracolândia reflita as desigualdades e o preconceito que existe na sociedade brasileira nós vamos divulgar agora uma enquete a respeito do tema do nosso programa nós ouvimos os nossos seguidores e ouvintes aqui da rádio ouvimos também os seguidores do Instagram a pergunta a pergunta que foi colocada para eles foi é possível acabar com a Cracolândia aqui 60% diz que sim 40% diz que não aí eu vou para você Jordano tirando o sentido preconceituoso da pergunta acabar com alguma coisa mas como construir um novo momento 60% diz que é possível acabar com a Cracolândia 40% não qual é a sua expectativa em relação àquele espaço é acabar com aquilo ou mostrar para a sociedade que ali existem seres humanos que precisam de oportunidade e que tem o seu direito reconhecido de usar droga vamos lá eu acho que de fato você já apontou essa questão da pergunta acabar com a Cracolândia o que pode significar e se acabar acho que todos os governos inclusive repressivos se debruçam sobre esse argumento de que é preciso acabar com a Cracolândia para responder isso eu vou trazer os dados como eu comentei a gente fez junto com uma antropóloga da USP Amanda Amparo a gente fez 90 entrevistas com os usuários e mais de 90% deles entendem que a Cracolândia não vai acabar até porque enfim ela é esse conector urbano ela é uma uma um local que congrega diferentes tipos de atividade um perfil de pessoas muito específico então essas pessoas reivindicam uma resistência a sobreviverem tanto fisicamente quanto politicamente então acho que há um indicativo dessas pessoas de que elas não vão sumir porque elas entendem que o acabar com a Cracolândia também acabar sobre elas mas eu queria só fazer um comentário em relação a isso porque quando a gente fala de acabar com a Cracolândia a gente precisa entender eles entendem que não vai acabar mas a gente não pode desconectar ou desconsiderar que a Cracolândia também é o resultado de um processo de especulação imobiliária e de de gentrificação que está rolando com o projeto do Tarcísio governador Tarcísio de trazer a sede administrativa do governo do estado para o município de fato a gente vai observar mais um aprofundamento desse processo de exclusão então tanto de camadas pobres ali que moram em moradias precárias nas cinco quadras que vão ser desapropriadas e o Lab Cidade está fazendo um super trabalho em relação a isso mas também essas pessoas mais uma vez vai aumentar a repressão para que elas saiam dali então acho que a Cracolândia não vai acabar enquanto um local de pertencimento de reunião de pessoas que fazem uso de drogas acho que isso não vai acabar mas a gente sabe o poder do dinheiro e especialmente da indústria imobiliária que de uma maneira muito articulada também com a repressão policial e com as políticas que a prefeitura tem levado a cabo ali na região tendem a de fato aumentar o grau de vulnerabilidade dessas pessoas e o nível de violência que elas estão submetidas então pode ser que não acabe mas pode ser que esse processo de gentrificação expulse elas ali para alguma região do entorno o resultado dessa enquete te surpreendeu Fernando? sim 60% não respondendo a pergunta como acabar com a Cracolândia acho que até porque algo que a gente já comentou aqui existe uma desinformação muito grande sobre o que que é eu confesso que mesmo antes de começar a frequentar ali a visão que eu tinha é muito diferente da visão que eu tenho hoje sobre inclusive sobre a complexidade daquele território então acho que acabar com a Cracolândia é uma questão muito vaga acabar o que? com o lugar geográfico onde essas pessoas se reúnem acabar com esses usuários quer dizer eu acho que mais uma vez ligando ao que o Jordano falou existe uma política pública de tornar a vida dessas pessoas que já estão numa situação vulnerável tornar a vida delas mais vulnerável e mais difícil como se com isso eles conseguissem de fato acabar com com esse problema não me parece que seja assim é um é um problema de qualquer grande centro urbano é um problema que envolve questões de especulação mobiliária questões de saúde pública questões de trabalho questões sociais que fazem parte de uma conjuntura maior do próprio país então acabar com a Cracolândia é uma redução de um problema que é muito complexo então a pergunta em si eu acho que não dá conta da questão seja lá qual for a resposta é sempre uma resposta um pouco superficial face à dimensão do problema que a gente tem em frente a gente pergunta para os nossos seguidores o pessoal que nos acompanha no rádio mas também eles enviam perguntas eu selecionamos duas aqui você começou a falar sobre isso a grande preocupação com as pessoas que vivem naquele espaço que habitam aquele espaço então eu pergunto para você Fernando como podemos contribuir para melhorar a situação das pessoas que circulam na Cracolândia eu acho que existem vários níveis cada um de nós pode atuar em um deles existe o nível institucional o nível das políticas públicas mas eu acho que existe a questão das micropolíticas então pequenos projetos que estão sendo feitos como teto trampo e tratamento os projetos sociais que estão sendo feitos ali ou esse projeto que a gente desenvolveu com a Lilian Campesato e a Valéria Bonafé são projetos que trazem pequenas contribuições pequenas articulações que aos poucos vão criando uma onda vão criando ressonância em outras dimensões ali da sociedade mas eu acho que o mais importante o que é mais significativo é que as pessoas tenham abertura para entender os problemas dessa população dessa região da complexidade desses problemas sem nunca esquecer que trata-se de seres humanos dentro dos seus direitos principalmente do seu direito de viver bem de maneira saudável bom Jordano uma pergunta é do Paulo Rodrigues ele viu que você é um pesquisador coordena uma ONG que tem uma atuação importante dentro da Cracolândia ele pergunta como é que surgiu aquele espaço como se formou a Cracolândia quando você chegou naquele ambiente você conversou com as pessoas as mais antigas escolheram aquele espaço porque era o mais barato no centro-verde de São Paulo quer dizer como se formou aquilo acho que é uma pergunta tem toda uma trajetória histórica acho que de uma maneira bem resumida na virada do século XIX para o século XX a região era primeiro eram chácaras e depois passa a ser ocupada pela elite cafeira paulista que pela proximidade com a estação da luz acabou se concentrando ali no entorno mais ou menos na década de 20 e 30 essa elite sai dali e passa a ocupar outros bairros jardins higienópolis e ali você fica com uma infraestrutura de grandes palacetes que acaba não tendo muita continuidade novas famílias não vieram e aí você começa uma ocupação da região por uma população mais empobrecida mais ou menos no meio do século XX entre 60 e 80 você tem a rodoviária a rodoviária da luz a estação rodoviária da luz que era a maior rodoviária que o Brasil tinha na época e isso faz com que haja um contexto ali do entorno de alterações da infraestrutura urbana como hotéis que hoje essas pensões que a gente vê ali vem um pouco dessa época dessa herança mais ou menos na década de 80 e 90 da virada de 80 para 90 você começa um processo de o crack chega no Brasil e ali começa a princípio como uma região mais de comércio do que propriamente de uso do crack mas em determinado momento essa população que usa crack em outras regiões da cidade nas periferias elas são expulsas dessa região dessas regiões e aí elas começam a se concentrar no centro e aí ela começa como cena de uso ali em meados da década de 90 não era uma região também de prostituição ali? isso a zona boca do lixo a zona do baixo meletrício como os termos que eu ouvia quando eu era criança dos meus pais de fato ali e muito impulsionado por esse uso ali do território especialmente em torno do terminal rodoviário então você tem esse processo aí de uma disputa também de territorial né por que tipo de população vai ocupar essa região né na década de 40 a gente tem em torno de 40 mil pessoas que são removidas ali da região para o plano de avenidas do Prestes Maia então que mostra que ali a região tem uma vocação ali de uma disputa territorial ali por que tipo de população pode ocupar e a Cracolândia acaba se estabelecendo ali primeiro motivada por essa essa cena de comércio de crack ali mas também porque promove alternativas efetivas para as pessoas sobreviverem então tem a Santa Efigênia ali as pessoas começaram a comercializar o lixo eletrônico isso vai virando alternativas de geração de renda e aí o uso a renda as relações afetivas vão se entrelaçando e vão formando o que a gente vê de futuro eu me lembro também que aquele espaço durante um período foi ocupado por artistas e diretores do cinema nacional eu falo para você que nos acompanha se você quiser enviar a sua pergunta basta ficar atento a nossas caixinhas de perguntas no Instagram além disso você pode mandar uma mensagem para a nossa produção como fizeram esses dois ouvintes que postaram suas perguntas para os nossos convidados para maiores informações acesse o nosso portal observatório 3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais bom chegou a hora dos destaques da semana vamos conferir com os principais destaques das matérias do nosso site direto da redação do observatório do terceiro setor o Lucas Neves tem as informações sabará hospital infantil tratamento humanizado para pé torto congênito reúne histórias de inspiração consumo de álcool mata quase 3 milhões de pessoas por ano é o que informa a OMS a Organização Mundial da Saúde estão abertas as inscrições para o 46º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos edital Movimento Sustentável 2024 terá recurso de 50 mil para os selecionados estes foram alguns dos principais destaques do site do observatório do terceiro setor você pode conferir estas e outras matérias acessando observatório 3setor.org.br lembrando que o 3 é sempre numeral até a próxima muito bom chegou a hora agora do nosso momento musical a gente sempre no meio do programa coloca uma música o tema da Cracolândia é pesado mas os nossos dois convidados mostraram que apesar da Cracolândia ser um ele pode também ser um um tema leve com um trabalho realizado com o Fernando e a equipe a respeito da escuta naquele espaço e também de projetos sociais e de escuta feita pelo pelo o trato né que é um uma ONG que atua lá há quanto tempo? O TTT existe desde 2018 e aí ele passou por esse processo de estruturação em 2018 um pouco antes da pandemia bom eu quero concluir quando nós pautamos essa essa pra falar da Cracolândia essa esse assunto da Cracolândia a gente tava esperando uma oportunidade de trazer alguém que realiza um trabalho social lá como é a organização do Jordano e aproveitamos pela sua pesquisa Fernando então eu queria dar 30 segundos pra vocês fazendo as conclusões finais o que mais importante vocês gostariam de deixar registrado tentamos fazer um programa leve de um assunto muito importante pra sociedade mostrando o que se faz lá de interessante sempre acentuando que é um dos propósitos do observatório do terceiro setor que é o respeito aos direitos humanos eu queria ouvir vocês no finalzinho rapidamente começo com você Fernando qual o que você gostaria de deixar registrado suas conclusões finais bom fiquem atentos a gente tem essa pretensão de levar essa exposição desabitar escutas pra outros lugares pra dar vazão a todo esse trabalho que a Lilian Campesato e a Valéria Bonafé fizeram durante esse ano e meio então em breve a gente acredita que isso vai estar exposto em algum lugar e abram as suas escutas acho que é importante a gente a gente já quase não escuta já quase não vê as coisas todo mundo hoje anda olhando pro chão acho que a gente tem que olhar pro céu mas também a gente tem que abrir os ouvidos pras coisas pras pessoas pros sons e com isso a gente aprende muito suas conclusões finais Jordano agradecido ao Fernando e a você pela entrevista eu que agradeço o convite e poder estar aqui com vocês minha mensagem final é essa que é é possível promover cuidado na região da Cracolândia então no território da Cracolândia então não é é imprescindível que as pessoas sejam retiradas de lá e é possível a partir de uma oferta complexa de serviços você garantir a elevação da qualidade de vida dessas pessoas e pra isso apoiem projetos que estão ali na linha de frente como teto trampo tratamento arroba teto trampo tratamento no instagram vocês acham fácil e a gente está nesse processo de abrir uma escola de formação artística pra que a gente consiga garantir um processo de profissionalização dessas pessoas ali na região então apoiem essa iniciativa e estamos à disposição quem quiser conhecer o projeto são muito bem-vindos e bem-vindas usando o seu termo um olhar com escuta e sem preconceito ponto final em mais uma edição do Brasil ODS que tem o apoio da FAPESP a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo eu agradeço a participação de Fernando Iazenda que é professor do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo ao pesquisador Jordano Magri que é doutorando pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Groningen na Holanda não se esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais basta procurar por Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook o site do Observatório é observatoriotrezzetor.org.br lembrando que o 3 sempre é numeral esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do 3 Setor na próxima terça-feira às 16 horas ouça o nosso programa Perspectiva sempre com assuntos importantes da atualidade e do 3 Setor e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa Brasil ODS um programa do Observatório do 3 Setor com o apoio da FAPESP explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 do 3 Setor do 3 Setor